meu nome é Rick Renner hoje é dezenove de setembro e a nossa pedra preciosa de hoje se chama o seu parceiro mais valioso você quer saber quem é o seu parceiro mais valioso eu vou te contar nossa passagem é primeira Coríntios três sete onde o apóstolo Paulo escreve assim então nem o que planta é alguma coisa nem o que rega mas Deus que dá o crescimento sabe aquele que planta é muito importante é muito importante ter alguém plantando a semente e é muito importante ter alguém para regar aquele que planta e aquele que rega eles são muito muito importantes mas se o clima não for o certo se as condições atmosféricas não forem boas não importa o que você planta o que você rega não haverá crescimento e Deus é aquele que provê o ambiente ele provê a atmosfera ele providencia as condições que fazem a semente crescer e agora Paulo nos diz nesse versículo que na verdade não é aquele que planta nem o que rega o crédito não é deles mas é de Deus que dá o crescimento e a palavra crescimento no grego é auxano que significa multiplicar amplificar descreve algo crescendo rapidamente precisamos fazer a nossa parte que é plantar precisamos regar mas nunca devemos esquecer de procurar a Deus porque ele é quem faz todas as coisas se a juntarem é ele que provê as condições certas para que o que quer que façamos possa multiplicar é nisso que eu quero que você pense hoje e aí e aí e aí Obrigado.